A galera de 90 chegar... Como foi a recepção? Você já falou que o Arlido deu uma moral e tal, mas, no geral, como foi a recepção? Foi 100% favorável? Olha, essa galera que já tinha contato com o mercado do samba, né? Business. Fundo de Quintal. Alguns desses atores foram muito generosos com a gente. Fundo de Quintal, principalmente. E é claro que você não vai ter 100% de aceitação, porque quando você está em ascensão, você se enxerga ali, você enxerga a tua perspectiva. E quando surge uma perspectiva parecida com a tua, vinda de outro lugar, às vezes é assustador. Ou você acolhe ou você vai lá e não abraça. É óbvio que a gente vai sempre aprender mais quando a gente se abraça. Mesmo que você é um cavalinho de Troia, você abraça e é um cavalinho de Troia. Não tem problema. Você aprende também, né? Aprende. Não deixa de aprender, né? Mas houve uma resistência regional? Cara, o Brasil... Aconteceu muita coisa com a gente ali. A gente era o tipo... Os primeiros caras que estavam chegando ali, junto com Raça Negra, só para contrariar. Aí expandiu o Sama fazer shows mesmo, com estrutura, para toda fora de São Paulo, né? Fora de São Paulo. Foi balde. E, cara... Ih, o cara caiu, mano. Não, eu derrubei ele até ele acertar lá, derrubei ele. Pode falar, pode falar. Aqui na reserva. Mano, tem muita coisa. A gente chegava em alguns lugares, aí não tinha... Ai, mas eles são pretos. Chegava no aeroporto, estava lotado de fãs. Quando via que era a gente, era a gente. Ih, os caras são pretos. Tinha muita coisa, assim. Que isso, velho. Então não dava tempo de você ficar pensando... A gente fazia muitos shows, né, cara? Então, você fazia o que tinha que ser feito, integrava o máximo que dava. Quando não dava também... É, a gente tem aí dois olhos e dois ouvidos e uma boca, né? Para a gente usar nessa proporção. E a gente vai aprendendo, né, cara? Acho que toda essa experiência de também resistência dos núcleos de alguns lugares vai dando cancha para a gente aprender a sobreviver na vida em outros lugares, né? E vice-versa. A experiência que a gente traz da vida pessoal, quando você encontra uma resistência, você fala, puxa, beleza. É a opinião da pessoa, né? Mas uma coisa... Eu perguntei porque eu já sabia mais ou menos a resposta, porque a gente ouve bastante história, né? Então, nem todo mundo gostou do pessoal que São Paulo chegar, né? A verdade é essa também. É, mas eu tenho respeito muito grande, tanto que até hoje eu tenho até um projeto com o Ivo, né? Com o Xanjo de Pilares, com a Lindinho, com o Andrezinho. Tenho muito respeito pela cultura de todos os lugares, né? A cultura de São Paulo, a cultura do Rio, porque o Brasil é muito rico de várias coisas legais, né, cara? E às vezes a gente mesmo se apropria daquilo que é legal pra gente e os gringos vêm pra cá e sem querer cair no colo deles e eles vão se apropriando também, né? Entendi. Então, hoje não é diferente. Hoje a gente vê o funk aí que é muito discriminado, porque o sucesso que essa molecada faz não é brincadeira. O dinheiro que eles ganham é violento. E... Então, os gringos chegam aqui conforme a fauna, a flora, o medicamento, as coisas que tem no Brasil naturais, os caras vão pegando, mesmo que eles não queiram, eles pegam, porque a gente mesmo não quer. Então, hoje o funk, hoje o funk é a música brasileira mais consumida no mundo. Entendi. Por mais que alguns gostem ou não gostem, é isso que acontece. É verdade. O sucesso não tem. É, ou a gente abraça e fala que legal, molecada, é assim, ou a gente vai lá e não abraça também e fica vendo de fora e não vai acontecer nada também, porque os caras não precisam da gente, né? É verdade. Mas a gente não está sabendo aproveitar as nossas riquezas, né? Não é só na música, é sério. Não é só na música, né? 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 Não é só na música, né?